Música Escaloba-loba! Olá pessoal, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa Toda vez que surge alguma moda algum evento ou alguma novidade tecnológica que faz a massa o público em geral consumir aquilo a ponto de só falar disso em todo lugar sempre aparece alguém para dizer que aquilo é alienação que aquilo está nos tornando idiotas e assim por diante e o objeto acusado de alienação da vez agora atende pelo nome de Pokémon GO esse jogo de realidade aumentada que te faz ter a sensação de ser um caçador de pokémons mas antes de colocar o game no banco dos réus vamos entender o conceito da palavra alienação a alienação é a diminuição da capacidade de uma pessoa de pensar e agir por si próprio é a perda da identidade individual ou coletiva decorrente de uma situação global de falta de autonomia para a filosofia a alienação é a falta de consciência por parte da pessoa de que ela possui um grau de responsabilidade na formação do mundo ao seu redor e vice-versa ou seja o que lhe torna alienado é tudo aquilo que te deixa alheio ao que acontece ao seu redor que rouba sua vontade e identidade esse jogo novo do Pokémon faz isso? de certa maneira eu acredito que sim pois ele te tira da realidade e te joga no mundo de mentirinha mas agora eu faço uma pergunta hoje em dia no mundo cada vez mais conectado consumista e globalizado o que não te tira da realidade? o ser humano sempre tenta fugir de sua realidade uma pessoa que não joga Pokémon GO mas fica o dia inteiro vendo uma série no Netflix ela estaria sendo alienada? pois a série estaria deixando a pessoa alheia ao mundo não estaria? ou então alguém que joga outro tipo de game que não seja Pokémon GO sei lá, League of Legends ou qualquer outro jogo de PS4 que lhe tome várias horas essa pessoa não estaria sendo alienada também? já que naquele período que ela está jogando estaria alheia ao mundo mas a pessoa só tem olhos para criticar o Pokémon GO pois não consome ele a alienação pode estar em várias coisas telenovelas e outros programas de TV ou então o próprio YouTube o consumo nos aliena rouba nossa opinião quer um exemplo? quando bebemos Coca-Cola porque a emoção é pra valer bebemos o slogan o costume e a cultura americana inconscientemente queremos imitar aquele jovem cheio de vida e alegria vistos na propaganda o paladar mesmo vem em segundo plano aí vocês lembram aí do que eu falei lá no começo do vídeo sobre o conceito da alienação a alienação é a perda da identidade individual ou coletiva a pessoa deixa de agir por si própria nós consumimos muitas coisas porque nos fazem acreditar que ao consumir aquilo nos encaixaremos num padrão aceito pela sociedade eu não vejo diferença alguma em uma pessoa que joga Pokémon GO e aquela que fica eufórica porque o filme de seu personagem preferido vai estrear no cinema eu não vejo diferença alguma entre aquela pessoa que fica caçando pokémons e aquela outra que está viciada num jogo de tiro do momento do PS4 a única diferença aqui é a mídia utilizada para a pessoa tentar fugir da realidade fugimos da realidade desde que o mundo é mundo livros, peças de teatro, cinema, drogas, álcool hoje a tecnologia nos oferece outras mídias para se fazer isso mas esse tipo de coisa essa fuga da realidade não é novidade eu acho que antes da pessoa criticar o Pokémon GO ela deveria fazer uma autoanálise e ver se ela não se deixa levar por outros tipos de alienação muitos fogem da realidade em busca de um ideal que não existe outros fogem por medo de encarar a própria vida e tem aqueles que apenas querem um escape para a rotina e agora um recado rápido vocês conhecem o Poligoplay? o nosso canal exclusivo de games? lá o What a Hell irá trazer gameplays, lives e informações relacionadas ao mundo dos games então se você curte esse segmento não deixe de se inscrever no canal Poligoplay o link estará na descrição e esse fora da caixa vai chegar no seu final se você gostou desse vídeo deixe seu gostei aqui embaixo e eu vou ficando por aqui espero ver vocês no próximo vídeo um grande abraço e hasta! e aí E assim ficou pronto.